Bango aí abriu, tá suave. Tá bom, pegou a info. Nossa, o saciizão vai strifar, vai morrer, cara. Olha o Dimas, olha o Dimas. Funzinho. Ah, esse socão agora não, né? Ou sim? Não, acho que não, gastou a toa. Virou SW, de alpha. Caralho, saciizou louco! Delei! É ele, cara! É o Homem, é o Homem! Calma, saci, calma! Não é o Ien, saci! Não é o Ien, saci! Calma, saci! Ele pulou do céu e golou minha aranha. Que mira! Não é o Ien, saci. Caralho, saci, caiu nesse bomb da cara. Nossa, acabou, cara. Chegou até intruso na calma. Caralho, caiu igual o Tom Holland, meu filho. Esquece. Olha o saci, cara. Uh... Uh... Um... 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 Tchau, tchau.